Vamos iniciar a sessão aqui e a gente já começa. Vamos lá. Bom, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a nossa experiência da Casa América com Marketplace, tá certo? Primeiramente, eu queria agradecer ao pessoal da E-commerce Brasil pelo convite, de estar aqui podendo falar com vocês hoje. Eu sou o Rodrigo, sou aluno do curso de Sistema de Informação da Unifei. Hoje, inicialmente, eu iniciei a minha carreira de trabalho como programador. E há três anos, tive a oportunidade de ser convidado para iniciar a operação de E-commerce da Casa América, tá certo? Vou falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente vai conversar hoje. Deixa eu ver se é um bate-papo descontraído, vou tentar não ser muito maçante. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode interromper. Manda no chat aí que eu vou fazer o possível para responder as perguntas, tá certo? Vamos ver quem que é a Casa América. A gente vai ver um pouquinho também sobre as dificuldades que a gente enfrentou no início da operação. Alguns pontos que a gente passou para equilibrar a operação, que vocês já devem saber que iniciar uma operação de E-commerce não é fácil. Vamos falar sobre a nossa chegada no Marketplace. Trabalhando no cauda longa com produtos que os varejistas, que os grandes varejistas, que os Marketplaces não possuem, que eles possuem também. É bom a gente falar um pouco. As novas vendas, 100 novos investimentos em marketing, que o Marketplace proporcionou para a gente. E falar um pouquinho, ou explanar um pouquinho sobre como gerenciar múltiplos canais de venda de forma eficaz. Tá certo? Vai ser o nosso roteirinho de hoje. Vamos lá. A Casa América está há 60 anos como loja física no mesmo lugar. Ela começou como uma grande loja de armarinhos. Ou seja, vendia de tudo quando começou as operações. Vendia pão, vendia mel, vendia roupa, vendia tecido. O mercado era uma loja que se precisava de qualquer coisa, você ia lá na Casa América e você encontrava. Então, depois que houve a mudança de geração, porque é uma empresa familiar, ela passou a ter... Tipo, a nova geração quis separar o que realmente a Casa América ia trabalhar e o que ele ia deixar de trabalhar. Então, hoje, ela está distribuída em 4 lojas físicas, calçado, enxovais, confecções, temos uma loja de chocolates também e o e-commerce. Então, a gente separou, porque antes estava tudo junto numa loja só, a gente fez algumas lojas separadas. Todas as lojas estão localizadas na mesma cidade. A cidade aqui que a gente está é uma cidade satélite. Ela tem, se eu não me engano, 90 mil habitantes, mas ela é rodeada de pequenas cidades que vêm praticar comércio, que vêm fazer as compras e estudar numa cidade maior como a nossa, como a cidade de Itajubá. Então, chega a dar um público em médio de 200 mil pessoas, vamos dizer assim, o público que a gente tem disponível aqui. A loja virtual, que é o nosso foco hoje, ela possui um centro de distribuição próprio, ou seja, no início da operação a gente tinha a ideia de manter o estoque compartilhado junto com a loja física, justamente para reduzir o custo. Mas logo de início a gente viu que isso ia dificultar um pouco a gente alavancar a loja virtual. Então, a gente criou um centro de distribuição próprio para a loja virtual, para não correr o risco de, por exemplo, um cliente estar fazendo uma compra de um item, a última unidade, e no momento até ele chegar ao caixa, esse item sair. Então, ela passou a ter um centro de distribuição próprio, a gente já está levantando o segundo centro de distribuição, que já deve ficar pronto esse mês. A gente possui 96 funcionários, ou seja, é uma loja de interior, de um segmento, no caso online, um segmento específico, mas é uma loja que é muito forte regionalmente, e possui uma cartela de mais de 70 mil clientes, juntando todas as lojas. Então, é um histórico de 60 anos, com um volume bem grande de clientes, e ela pratica algo, as lojas físicas praticam algo que é difícil a gente ver hoje, que é o crediário próprio. As lojas, elas dão crédito para os clientes, para eles poderem, sem precisar utilizar cartão, eles poderem fazer suas compras, realizar seus sonhos, montar seu enxoval, ter uma roupa legal, uma roupa de marca. Então, é uma coisa muito bacana que a gente tem aqui no interior. Aliado a isso, a gente tem ainda marca própria, que é a Marquine de Minas, que são marcas e enxoval, porque além de vendedor, a gente é importador também. Possui, para o comércio eletrônico, uma ideia muito legal de sustentabilidade, que é uma caixa de várias histórias, que consiste na ideia de reaproveitar a embalagem dos produtos que a gente manda para os clientes, de uma forma sustentável, para a gente saber a rota por onde essa caixa passou e tentar, de uma forma simples, economizar embalagens. Dificuldades. Como, não sei, deve ter varejistas aí, eles devem saber que as dificuldades para a gente alavancar uma loja virtual, ainda mais no interior, elas são bem grandes. Para começar, a gente tinha aqui poucas transportadoras. A gente tinha o correio, que lógico que está disponível em todo o território, e no máximo acho que três transportadoras, isso há três anos. Então, essa pouca concorrência que tinha nas transportadoras dificultava a nossa capacidade de negociação com eles. Então, o frete para a nossa região, vamos dizer assim, era mais caro. Além disso, tinha um tempo maior de entrega, porque a gente não estava num grande centro. E a gente também tinha dificuldade de fazer entrega de produtos maiores. Então, a dificuldade nossa era aumentar a nossa gama de produtos, tipo, trabalhar com móveis, com segmentos maiores, por causa disso, porque não tinha como a gente fazer esse tipo de entrega. E até produtos de cama, mesa e banho mesmo, era bem difícil da gente poder dar vazão neles a um custo, vamos dizer assim, bom. E também, pelo fato da gente ser pequeno, quando você inicia a operação, você não tem, vamos dizer assim, muito poder de persuasão nas transportadoras. Quando tinha um problema, ele demorava muito para resolver, porque uma loja pequena, com volume pequeno, eles não vão dar tanta importância quando você é um, vamos dizer assim, um grande varejista. Quem nunca teve problema aqui, por exemplo, com o Correio de Benfica no Rio de Janeiro? Toda encomenda que você mandava para lá, era certeza de 98% delas atrasarem. Não é verdade? Não sei se vocês já tiveram essa experiência ou não, mas a gente teve que parar de trabalhar com o Correio para o estado do Rio de Janeiro, por causa da quantidade de atraso que dava. Então, a gente teve que se adaptar, porque o cliente tem que, o cliente não tem culpa da infraestrutura logística que a gente tem, que o Brasil tem em si também, mas a gente teve que, bem, gostei da colocação do Alex. É, mas é bem isso mesmo, o produto chegava lá e ficava lá 10, 15 dias parado até chegar no cliente. Então, Rio de Janeiro, até a gente conseguir se estabilizar bem aqui, só transportador. Aí a gente começou a trabalhar transportadores no Rio, a quantidade de problema caiu bastante. Vamos lá. Inicialmente, a gente achou que vender online era muito simples. Era basicamente a gente ter uma plataforma, ter um RP e ter produtos. A plataforma, quando eu cheguei aqui, a Casa América já tinha uma loja Magento, que é aquela plataforma, entre aspas, free. Só que, era uma pessoa só que operava toda a loja. Uma pessoa fazia a venda, uma pessoa fazia análise de fraude, uma pessoa ia lá, separava o produto, colocava no correio, passava o rastreio para a pessoa. Então, o nível de problema era muito baixo. Consequentemente, quando você não faz nenhum investimento em marketing, você não vai ter um crescimento, vamos dizer assim, considerável. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui foi trocar a plataforma. A gente precisava de algo robusto e de fácil manutenção. Gosto muito do Magento, nada contra o Magento, mas eu precisava de algo, de uma plataforma que ela se atualizasse, sem me dar muito trabalho. Foi aí que a gente optou pela plataforma de terceiros. A gente acabou optando pela Vtex. A gente aprendeu muito com o pessoal da Vtex, principalmente a necessidade de um RP. Antes com o Magento a gente operava... Antes com o Magento a gente não tinha RP, era tudo operado pela mocinha que trabalhava aqui. Então, dificultava um pouco a gente ganhar escala com esse tipo de operação. Hoje a gente está com o RP da SoftVar, me irritei. Mas antes era só o Magento, era tudo controlado por planilha. E tendo plataforma, tendo RP, a gente tinha... E tendo produto a gente achou que a gente ia nadar em dinheiro, ou seja, ia colocar tudo no ar e ia começar a chover pedido. Foi aí que a gente viu o tamanho do trabalho, que era ter um e-commerce. A gente viu que a gente precisava de frente de marketing, a gente precisava trabalhar com parador de preços, precisava de rede social. Ainda ouvia, há três anos, ouvia-se, tipo, boatos ainda, só comentários de marketplace. Não tinha nada muito concreto. Tinha que ter blog, plataforma de afiliação, link patrocinado, retarget, ou seja, era uma gama de frentes que a gente não estava preparado estruturalmente para ter. Quando você é um gerente de e-commerce, eu não sei se tem algum gerente de e-commerce aí, e você vai iniciar uma operação, você tem que ser multitarefa. Ou seja, você tem que atuar em várias áreas do e-commerce, até você, vamos dizer assim, ter uma escala suficiente para ter áreas bem segmentadas, bem divididas. Ou seja, você é contratado como um faz-tudo. Então, você atua em todas as áreas, inclusive na área de tecnologia. É, é isso mesmo. Hoje já está melhor, hoje a gente, adiantando um pouquinho, a gente já está em uma escala melhor, já temos vários gerentes. Então, quando você ganha escala, fica mais fácil você dividir o seu trabalho. E se focar no, no, na venda de produto, né. É, aí a gente viu o tamanho das frentes, o tamanho e a quantidade de frentes que a gente tinha para atuar. Então, tinha headers, comparador de preço, tinha email marketing, tinha o custo de estoque que a gente tinha que ficar preocupado, o saque que tem, que tem uma demanda que é mais trabalhoso, é, além disso tinha as mídias sociais, é, os marketplaces que iam entrar reclame aqui. Então, tinha uma série de, de fatores que, que estavam embutidos no e-commerce que a gente não tinha levado em conta. Alex, não entendi a sua pergunta, quantos, 100% a loja virtual responde pelo faturamento total do grupo? Isso que você está perguntando, né. Legal. Hoje é a, o faturamento total, assim, eu acho que eu tenho os dados aqui anuais, deixa eu só verificar aqui. Do grupo está gerando em torno de, de 20, 30%. Eu não posso falar em valores, mas, é, a média que eu tenho aqui pelos números que eu tenho, está gerando em torno de 20, 30%. Vamos lá. Então, era, então, era, então, era muita, tinha muita frente que a gente tinha que preocupar e que a gente não tinha levado em conta. Certo. A margem muito abaixo da loja física? Não. A margem, vamos dizer assim, quando você tem um custo de marketing, porque na loja virtual você tem três grandes custos, um é o marketing, o outro é pessoal e o outro é frete. Esses três grandes custos, você não consegue ter uma margem muito diferente da loja física, não. É, e esse eu estou falando do e-commerce geral, tá, incluindo marketplace, incluindo as frentes de marketing, cartão de crédito, tudo. Ok? Qualquer coisa manda pergunta. Então, é, diante desse, dessa, dessa grande quantidade de frente que a gente tinha, a gente tinha que fazer algumas coisas rápido. Ou seja, a gente precisava aumentar as vendas, a gente precisava equilibrar a operação, porque quando você abre o e-commerce, a gente pode dizer que o primeiro ano, ele é, a gente opera em negativo. Ou seja, então a gente tem que, no primeiro ano, a gente tem que conseguir um histórico de marketing, de frente de trabalho, porque é muito assim, no teste você testa ela, para saber se ela te dá o retorno correto ou não. E você tem que conseguir esse histórico no primeiro ano, para você parar de investir de dinheiro e alcançar o break-even, que é o ponto que você para de injetar dinheiro e passa a ver dinheiro. Então, é, a gente era, tipo, você como gerente, com certeza o seu diretor te cobra diariamente, para aumentar a venda, para equilibrar a operação, isso de forma rápida. Quanto mais rápido isso ocorrer, melhor para a saúde e para o equilíbrio do e-commerce. Além disso, a gente precisa ter uma equipe motivada e treinada, ou seja, a gente estava no interior, não tinha, não tem grandes e-commerces aqui perto, então você tinha que contratar as pessoas, treinar elas e fazê-las acreditar na ideia suas. Então, você tinha que manter a equipe motivada e treinada, para a gente poder manter um certo nível de qualidade de atendimento e conseguir conquistar mercado. Porque lutar só, lutar no e-commerce só com, na base de preço, é difícil você manter isso por muito tempo. Então, você tem que ter preço bom, tem que ter atendimento bom, tem que ter um pós-venda legal, tem que ter o saque, tem que estar, tem que ser eficiente. Então, tem um conjunto de fatores aí, para definir o sucesso do seu e-commerce. Além disso, a gente tinha que cuidar do caixa e ter um estoque adequado. Então, quando você tem o e-commerce, você tem, você paga o seu fornecedor à vista ou em poucas parcelas e tem que vender isso em 10, 12 vezes, para você poder estar dentro do mercado. Então, isso dificulta muito. A venda parcelada, ela machuca muito o bolso da empresa. Então, a gente tinha, além disso, aumentar a venda, equilibrar a operação, a gente tinha que investir em pessoa, investir em infraestrutura, investir em marketing, investir em mais produtos. Lógico, a gente tinha que fazer isso tudo, além, com todas as dificuldades, batendo em cima. Então, a localização versus o custo do frete. E a gente tinha uma qualidade, vamos dizer assim, uma qualidade, um defeito, não sei. É um defeito. O segmento que a gente escolheu, porque no e-commerce a gente é muito cama, mesa e banho, a gente tinha um segmento pouco visado. Ou seja, uma pessoa não deseja um jogo de cama ou um jogo de toalhas, da mesma forma que deseja um celular. celular, aparelho eletrônico, eles são muito mais visados do que o segmento que a gente escolheu. Então, trazer fluxo para a loja, para converter isso em venda, é mais difícil. E a gente tinha outro grande problema, que o ticket médio nosso era muito baixo. Ou seja, a gente alcançou uma quantidade de vendas legal, interessante, mas com o ticket médio muito baixo. Ou seja, a gente tinha muito trabalho e na hora que você ia olhar o resultado, o resultado não era satisfatório. Então, a gente teve que trabalhar isso também. Aí a gente passou, aumentou o segmento. Então, ao invés de ser só cama, mesa e banho, a gente adicionou móveis, adicionou o D e adicionou decoração também. Isso também devido à demanda que a gente viu no marketplace. E o nosso segmento também tem outra característica, que é a rotatividade baixa de produtos. Ou seja, existe muito produto que sai de linha rápido. Então, se acaso você não fizer um esforço para ele sair, ou se acaso ele encalhar, vamos dizer assim, encalhar e não sair, você tem que queimar ele de alguma forma. Porque mudou a estação, deu seis meses, ele troca a linha, é outra linha, são outros modelos, são outras cores. Então, é um segmento bem complicado de se trabalhar. A gente precisava também aumentar o fluxo para aumentar a venda, logicamente. Então, a gente teve, tinha a opção de fazer, aumentar nossas campanhas de branding. Ou seja, fazer o pessoal conhecer mais a marca. Como eu falei no começo, a gente está muito regional. A gente é muito do interior e muito conhecido, mas aqui na cidade nas redondezas. A gente, em outros estados, não somos conhecidos. Então, a gente poderia fazer uma campanha de branding para tentar alcançar mais essas pessoas. Só que a campanha de branding leva tempo. Ou seja, você tem que ter um gasto grande e demanda de tempo para você começar a ter um retorno. Então, a gente pensou, putz, a gente não pode perder o nosso foco, que é vender. A gente ganha dinheiro comprando e vendendo produtos. Fazendo atendimento bem feito, fazendo pós-venda bem feito. Foi aí que surgiu, numa conversa com o Sonsini da Vitex, a opção de a gente entrar no piloto do Marketplace do Extra. Então, a gente entrou, pegou, vamos dizer assim, bem o comecinho. Aproveitando, vamos dizer assim, essa entrada de vários varejistas no Marketplace. No Marketplace, a gente foi um dos quatro primeiros, se eu não me engano, a fazer a integração na plataforma direto com o Extra. Com isso, a gente passou a ganhar visibilidade dos produtos. Antes, a gente era uma loja em que, para a gente poder vender, a gente tinha que ter muito gasto com o Marketplace. Agora, a gente consegue aproveitar o tráfego do Extra para fazer venda. Então, a gente tinha as marcas próprias. Espera aí, antes de eu continuar, deixa eu só ler a pergunta do Fernando. Qual o critério para vocês definirem os parceiros da Casa América no modelo de Marketplace? A gente estava começando a operação e a gente precisava equilibrar rápido. Era algo que não era todo, vamos dizer assim, não era todo grande varejista que estava aberto ao Marketplace. Se eu não me engano, um dos primeiros foi o Extra e depois foram surgindo outros. Então, como era o primeiro, a gente falou, putz, vamos iniciar e vamos ver como que isso funciona. Então, assim, como não tinha muitas opções, a gente não tinha muito critério. Era ou pegar ou largar. Então, a gente resolveu abraçar a ideia e ver o resultado. A gente tinha, quando a gente entrou, a gente tinha e tem ainda as marcas próprias, que é a Marquina e de Minas. Ou seja, são produtos que a gente importa e que, só um minutinho ali que eu já respondo. São produtos de marca própria, de qualidade e com bom preço. Que antes a gente não tinha um alcance suficiente para o pessoal, tipo, não conhecia a marca. Então, a gente tinha que fazer uma força maior para o pessoal ficar conhecendo a marca, confiar e passar a comprar. Aproveitando o tráfego do Extra, que tem um tráfego muito grande, os produtos passaram a ter um alcance maior. E, por exemplo, uma pessoa fala, putz, o produto vende no Extra, consequentemente, entre aspas, ele é bom. Então, eu vou confiar nele. Teoricamente, essa afirmação, ela perdura. Tanto que, quando a gente entrou no Extra, que a gente começou a trabalhar modelo do Marketplace, o alcance deles era tão grande, que teve cliente na rua, atrás do nosso centro de distribuição, que comprou pelo Extra para a gente fazer a entrega. Então, foi muito interessante que a mocinha que estava fazendo a expedição falou, vou lá entregar. Então, pouco tempo depois da pessoa ter feito a compra, o pessoal pegou o produto e balou, e foi lá na casa da pessoa fazer a entrega. Então, é uma coisa muito interessante. Até a pessoa falou, putz, por isso que eu gosto de comprar no Extra. Deixa eu ver a resposta da Aline. A venda no Marketplace interfere na venda do site? A gente pensou que, a princípio, ia interferir sim. Que a gente falou, putz, a gente, os mesmos produtos, alguns canais semelhantes, então, eu achei que fosse prejudicar sim um pouco a venda do site, mas não. Pelo contrário. Tem gente que, tem pessoas que olham o site e falam, putz, esse varejista vende no Extra. Se ele vende no Extra, ele é confiável. Então, a gente ganha credibilidade, que eu vou falar disso depois. E, às vezes, a gente até acontece do cliente ir direto no nosso site, que falou, putz, essa pessoa vende no Extra, então vou dar uma olhada no site deles. E compra pelo Extra. Acontece. Mas a credibilidade que trouxe para a gente, favoreceu muito a gente aumentar as vendas. Então, a gente teve mais um novo canal e aumentou as vendas na nossa loja principal, vamos dizer, na loja online. Responde a sua pergunta, Aline? Rodrigo, no final do slide, eu disponibilizo meus contatos, ok? Deixa eu ver aqui, puxando o gancho, pergunto Aline. No Marketplace gera muita recompra para vocês? Como assim, como assim, Marcos? Marco. Pode ser mais específico? Vocês não têm que investir em Market. No caso, assim, vou adiantar um pouco. Preciso reinvestir, vou atrar em novos clientes. Não, pelo seguinte, na hora que o cliente entra no produto, no Extra, está lá. Esse produto é fornecido e entregue por Casa América. Então, o cliente sabe de quem que ele está comprando. Isso é claro para o cliente na hora que ele está fazendo a compra. Então, ele sabe que ele está no Extra e está comprando um produto que a Casa América vai entregar. Então, existe sim a taxa de recompra. Mas só que tem um porém também. A ordem de prioridade do produto que é mostrado, vamos supor que você tem um produto e o Extra tem um produto. Então, o produto que é mostrado para o cliente é sempre mais barato. Então, se você mantém, vamos dizer assim, em alguns produtos, a gente consegue uma margem legal e a gente consegue estar à frente do Extra. Porém, tem alguns que o Extra já está à nossa frente. Mas em alguns momentos o produto do Extra acaba e é aí que a gente ganha. A gente não precisa matar a nossa margem para vender. A gente consegue vender sem prejudicar a nossa margem. Mas é isso que ocorre. Então, às vezes, existe assim, a recompra, às vezes, ela é minha, às vezes, ela não é. Mas é, vamos dizer assim, eu não preciso matar a margem. Essa aqui é a vantagem. Ok? Eu vou falar um pouquinho mais, vou adiantar um pouquinho mais o slide, que eu estou detalhando vários passos do Marketplace. Então, algumas perguntas suas eu vou conseguir responder mais adiante. Tá joia? E ao final também vai ter um espacinho para a gente poder discutir mais, falar mais abertamente sobre a parceria, sobre os Marketplaces e tudo mais. Então, é isso. Além das nossas marcas próprias, a gente ainda vendia as outras marcas, que é aquele sistema que eu falei. É mostrado para o cliente aquele que está com o preço mais barato. Mas, na hora que acontece ou a quebra ou que acaba o produto de algum dos lados, é oferecido o outro, sem matar a margem. Visibilidade para a marca. É aquilo que eu falei. As pessoas, vendo que a gente está dentro de um grande varejista, elas passam a confiar mais na gente. Então, a gente ganha credibilidade e visibilidade com esse tipo de parceria. Giro de estoque é uma coisa que ajudou muito a gente. Porque, às vezes, a gente fazia a compra de algumas coleções e alguns itens encalhavam. Com os itens, eles ficavam muito tempo parados, a gente não conseguia depois repor e a gente tinha que, vamos dizer assim, queimar o item. Com a entrada no Marketplace, o giro de estoque ficou maior. Então, a chance da gente comprar um produto que tem uma saída baixa, ou recomprar um produto que tenha saída baixa, reduziu bastante. Porque a gente consegue, num curto espaço de tempo, fazer uma análise melhor dos produtos que estão saindo com mais frequência, os que estão saindo com menos frequência. Os que não compensa a gente trabalhar pelo risco da troca de coleção ou não. Então, o giro de estoque foi uma coisa que veio muito ajudar a gente. Além do giro, né, lógico, o volume aumenta. Tendo um volume maior de pedidos, você consegue fazer negociações melhor com o fornecedor. Então, isso foi muito bacana. Esse tipo de experiência que a gente teve com o Marketplace. No extra, a carga de produtos. No início, a integração estava bem crua. A gente integrou direto com a Vitex, era só o frete e estoque. Então, a parte de carga de produto era toda, vamos dizer assim, através de planilha. Hoje, está com um método mais rápido que através do XML da loja. Eu acho que quando você manda direto para eles, em torno de 30 dias, eles já sobem direto no extra. Tem uma opção agora, que eu não testei ainda, não sei como que é o processo, mas você faz uma análise individual dos produtos e deixa ele pré-formatado. Quando você faz isso com os produtos, eles sobem em uma semana. É uma ferramenta nova que está disponível no... Disponibilizaram, acho que foi ontem, anteontem para mim, no painel administrativo do extra. Então, em média, se a gente fazer todo o processo deles, uma semana está no ar. O Marketplace está girando em torno de 30%. Ou seja, a gente teve um incremento nas vendas de 30%. E não só nas vendas do Marketplace. É aquilo que eu falei, a gente ganha confiança do cliente em estar em um grande player, sim. Então, teve um incremento legal também nas vendas diretas do site. Não é um cenário ideal, mas acontece, por exemplo, uma pessoa acessar o Marketplace, olhar lá e falar, putz, esse pedido é entregue pela Casa América. Vou lá e compro direto na Casa América. Que não é o cenário ideal para o extra ou para outra loja. Mas acontece. Eu não vou negar, mas acontece. Acontece isso, sim. Não é com grande frequência também. Qual é a sua expectativa com relação a esse canal? Qual é a meta de participação? A ideia é essa. Não é tipo, eu quero que o Marketplace seja 100% da minha operação. Essa não é a ideia. A ideia é que a Casa América e o Marketplace cresçam juntos. Essa é a ideia. Nenhum atropelando o outro. A ideia é que um complemente o outro. Porque você trabalhar só com o Marketplace, vamos dizer assim, crescer, fazer esse 30% virar 70% não é tão interessante. Mas também não é interessante, vamos dizer assim, ele ficar pequenininho na nossa loja. A ideia é a gente buscar o equilíbrio entre os dois. Para ser saudável para os dois lados. Está certo? Então é o que eu te falei. Não tem como eu estipular uma meta. A gente mantém ele a medida, vamos dizer assim, num nível saudável tanto para mim quanto para ele. Eu acho que ele deve manter isso também. Ele não deve pensar de uma forma tão diferente assim, Eduardo. Vamos lá. Aumento do faturamento. Eu falei, quando a gente entrou, eu lembro até o número exato. A primeira integração, eu não lembro quantos SKUs a gente havia subido. Eu lembro que nas primeiras... E eu também não lembro o horário. Eu lembro que o primeiro fechamento que a gente deu do extra, se não me engano, tinha dado 22 pedidos. Então, foi muito legal. Foi a primeira vez que a gente subiu os produtos. Eu até estava olhando ontem o histórico. Foi bem legal. Olhar assim, o primeiro dia dele, 22 pedidos. Agregando ao que a gente já tinha da loja. Foi muito interessante. De lá para cá, esse número veio só crescendo. Então, quando você entra no Marketplace, você tem um aumento de quantidade de pedidos. Então, você tem que aumentar a sua estrutura. E se você não fizer isso, 30 dias, 40 dias depois, você vai, vamos dizer assim, sua estrutura vai começar a virar um colapso. Porque você está preparado para uma certa quantidade de pedidos. E vamos dizer assim, você tem um incremento, vamos dizer assim, de 30%. Uns 30 dias depois, você já começa a entrar em colapso se você não agir rápido. Então, você tem um aumento de quantidade de pedidos, um aumento de faturamento. E você tem que crescer junto com ele. E o Marketplace lhe propicia isso, que eu vou falar mais à frente. Deixa eu ver se eu acho que é no próximo slide. Não, acho que é no outro ainda. Então, quando a gente entra no Marketplace, ele ajudou bastante a gente a alcançar o break-even. Ou seja, aquele momento mágico em que você para de colocar dinheiro e começa a ver dinheiro. Não dá para ficar gastando dinheiro, gastando, gastando, sem ver retorno, nem sem ver perspectiva. Então, é importante isso, alcançar o break-even para você poder focar mesmo em vender produto. O Marketing do Marketplace. Uma coisa muito legal, quando a gente iniciou as operações que eram menos lojistas, Ficava bem evidente isso. Em si, o Marketplace já faz um marketing dos produtos de vocês. Então, a gente tem o marketing do dia a dia, que às vezes a sua gerente de conta do seu segmento, ela te manda um e-mail falando, olha, Rodrigo, hoje a gente vai lançar um e-mail marketing e vamos colocar os produtos de vocês. Ou então, hoje, seus produtos estão todos na home. Então, o marketing do dia a dia deles é legal. Eles fazem um investimento nos produtos do lojista, porque é interessante para eles venderem. O ofício, eles têm que aumentar as nossas vendas e para isso você precisa se mover de alguma forma. Então, a gente aparece em e-mail marketing, aparece alguns produtos na home, tem a home da categoria também. Tem um investimento da parte deles nisso aí. Uma coisa, eu coloquei o logo do Buscapé aqui, que a gente fazia inicialmente muito investimento em comparador de preço. Porém, o ROI era muito ruim. E quando a gente entrou no Marketplace, a gente viu que os nossos produtos estavam em alguns comparadores de preço pelo Extra. Foi aí que a gente pensou, putz, eu vou manter um canal desse, que não tem um ROI legal, sendo que o Extra já faz essa propaganda para mim. Então, aí, alguns canais de marketing, como alguns comparadores, a gente parou de trabalhar e deixou que o Extra trabalhasse. Então, você tem opções de também, tipo, ah, não quero, vou fazer minha parte. Então, você tem essas opções, mas a gente preferiu, nesse momento, não trabalhar essa frente de marketing e deixar que o Extra trabalhasse essa frente. Para a gente, no momento, era mais conveniente, vamos dizer assim. E também, pelo volume que eles têm, eles devem ter um preço, vamos dizer assim, melhor na compra de mídias. Deixa eu ver, Eduardo Westram, determina alguma promoção sem te consultar? Tipo, baixar preço ou dar frete grátis? Tipo, não. Tudo é consultado, você tem, quando tem alguma, alguma, quando tem alguma promoção, alguma ação específica, eles te mandam um e-mail para você, você decide se vai ou não participar. Se você vai participar, você tem que entrar no painel, cadastrar os produtos que você vai, que vai participar da ação, para ele poder fazer essa ação com esses produtos. Há uma pausa a cada 30 segundos, mais ou menos. É normal? O áudio está certinho para vocês? Está falhando muito ou não? Bruno, pode ser algum problema na sua conexão, ok? Vamos voltar aqui. Seus SKUs têm o mesmo preço na Casa América e no S3? É uma cláusula contratual. Os produtos que estão no meu site, tem que estar no S3 com o mesmo preço. A gente, contratualmente, a gente mantém, convencionou isso. Então, se, tanto no meu site, a pessoa procura no meu site produto, ou procura no site do S3, o preço vai ser o mesmo. Vocês já tentaram outros marketplaces além do S3? É, vou chegar a isso lá no finalzinho. Aí eu vou falar mais sobre os outros também. Eu falei, peguei especificamente o S3, porque foi o nosso primeiro. foi quem confiou na gente, quem deu abertura para a gente iniciar, vamos dizer assim, essa frente no mercado. Citei aqui também Black Friday. Eles fizeram uma ação muito legal no Black Friday, que foi, tipo, a gente não vai cobrar comissão de todos os produtos do Black Friday, e em troca vocês dão frete grátis. eu falei, eu falei, legal, para mim a condição era bacana. A gente ia receber, lógico, a gente separou uma quantidade de produtos específica, que a margem permitia fazer isso, e a gente trabalhou dessa forma. eles não cobravam comissão, e a gente dava frete grátis. Foi muito legal, foi nossa primeira experiência com Black Friday, foi, vamos dizer assim, fantástico. A gente não estava esperando o movimento e a quantidade de pedidos que foi resultante desse, da sexta, do sábado e do domingo, porque ele estende um pouquinho esse, não é só na sexta, começa algumas horas antes e vai até o domingo. Então foi uma experiência muito bacana. Então, tudo é consultado antes, tudo você tem que fazer o cadastro prévio, tem cláusulas que você deve, deve seguir, porque você não pode fazer aquele negócio de camuflar preço, porque não é legal. Então você tem que ter, vamos dizer assim, trabalhar certinho, trabalhar aticamente, para a gente poder construir um ambiente de compra bem interessante para o cliente. Está certo? Essa é a parte mais legal, que eu mais gosto. Antecipação das vendas independente das parcelas. Então, o cliente compra no site do Extra entra em 12, 10 vezes, e o lojista recebe 30 dias depois. Se eu não me engano, atualmente está 30 dias, mas quando a gente começou, era por quinzenas. Então, de 15 em 15 dias, você fazia uma antecipação das vendas. Então, isso mantinha o nosso fluxo de caixa bem saudável. A gente conseguia, vamos dizer assim, investir em novos produtos, trazer mais mercadorias para o marketplace, para a gente poder aumentar isso. Porque é muito legal essa antecipação. Antecipação com extra, uma regra geral para o marketplace. Em todos que a gente trabalha, eles trabalham antecipação. Eu acho que tem... Não, todos trabalham. Isso. Acho que o que diferencia é que a gente, por exemplo, o Extra, a gente iniciou quinzenalmente, e os outros, acho que eles já iniciaram com... de 30 em 30 dias. Então, para a gente foi muito legal. E o fato de a gente iniciar com quinzenalmente foi muito bacana, que ajudou a gente a manter o fluxo, o caixa, vamos dizer assim, saudável. Mas isso também, acho que varia um pouco de... essa antecipação, não sei se varia de segmento ou não, mas... gira em média de 30 dias. Isso em contato com eles, eles conseguem informar o que está sendo praticado hoje. Está certo? Vamos lá. Marketplace como função. É aquilo que eu falei, frete grátis é opcional, e a gente também tem o saque de segundo nível. Você pode dar frete grátis? Pode. É só você cadastrar essa promoção no seu painel administrativo, e... que seus produtos vão ter frete grátis. E uma vantagem legal também é que o saque que você recebe é o saque de... de segundo nível. Ou seja, o extra, ele faz o primeiro atendimento, e... caso eles consigam resolver, seja alguma coisa relacionada a pagamento, alguma coisa do lado deles, eles resolvem e não chega a você. Agora, caso seja uma troca, um cancelamento de compra, um produto avariado, chega a você através do sistema deles, gerado um ticket, e... eles vão te acompanhando até ser resolvido, ser solucionado esse problema. então, o volume de... de... de ticket é baseado no segundo atendimento, não é tão, tipo, ah, tem uma reclamação, já cai direto para você, não. Eles avaliam para depois chegar em você. Essa loja está entrando no extra. E lá, nós estamos com o ódio, porque valeu, legal, vocês vão gostar, tenho certeza. Seu segmento, Eduardo, seu segmento é qual, qualquer? E lá, Eduardo, qual que é o seu segmento? Deixa eu ver. É produtos para o lar, não é, Eduardo? Isso, móveis de decoração, legal, acho que você vai gostar, sim. O fluxo que ele vai trazer para vocês vai valer muito a pena. Vamos lá. gerenciando vários canais. Esse aqui seria o cenário perfeito. Todos os pedidos de todos os marketplaces concentrados em um lugar só. Tanto da loja, quanto dos marketplaces. Hoje a gente não está só no extra. A gente está em mais cinco marketplaces, que são os cinco maiores que tem hoje no mercado. O ideal seria que todos os pedidos, todo o processo fosse feito através de um concentrador de pedidos. É o que a gente não tinha. Tem extra, Walmart, tem Submarino, tem Arco, tem. E tem mais um que eu ainda não posso divulgar. Mas são todos esses. Vamos dizer assim, são os maiores que tem no mercado hoje. E hoje a gente faz o seguinte fluxo. A gente mantém todos os marketplaces conectados na loja principal. Ou seja, todos os pedidos seja do extra, do Submarino, do Walmart, eles caem na loja principal para mim. Então, eu quero consultar qualquer pedido, seja ali de qual canal for, primeiro eu vou na loja principal. caso seja algo mais específico, eu posso ir no painel administrativo do marketplace. Então, a plataforma que a gente tem hoje de e-commerce, ela é bem, vamos dizer assim, bem integrada nesse sentido. Então, a gente consegue comunicar todos os marketplaces com ela com facilidade. Falta, para a integração ficar 100%, falta só, vamos dizer assim, eu fazer toda a interação com a loja e a loja comunicar com o marketplace. Tipo, eu não preciso acessar o painel administrativo para fazer nenhuma movimentação. Isso seria o cenário perfeito. Então, tanto a solicitação de pedido quanto de saque estivesse em um lugar só para mim seria ideal. Mas é o cenário que a gente tem hoje. Eu creio que mais uns 4, 5 meses a gente passe já a ter soluções mais integradas. Então, eu creio que vai facilitar muito mais a nossa vida. E vocês segmentam o estoque por marketplace ou o estoque integrado? O estoque integrado. Então, o RP, ele integra o estoque com a loja principal e a loja principal distribui para os marketplaces. Então, caso acabe algum produto, ele para de, ele zera o estoque em todos os marketplaces. Mas que é a vantagem que a gente tem de estar com a plataforma online bem integrada. Então, eu não vou falar que não existe, porque sempre existe um delayzinho quando você trata tecnologias em sites diferentes. Existe sim uma chance de acontecer de vender um produto e, tipo, e no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo instante você ter sido vendido em outro canal e você não ter para atender o outro. É raro, mas acontece. Se eu disponibilizo todos os meus produtos pergunta do Fernando, se eu disponibilizo todos os meus produtos em todos os canais ou só, ou tem algum que é só na loja. Tem alguns produtos que a gente não disponibiliza nos marketplaces. Você escolhe o sortimento que você vai deixar lá. responde. Então, beleza. A gente tem essa opção também. Mas, fica a critério do lojista. Então, o lojista escolhe se ele quer todo o sortimento ou não. Então, concluindo, para o mercado de nicho, a gente ganha uma potencialidade muito legal com o marketplace. Eles passam a ter um mix mais completo de produtos e, consequentemente, a gente passa a ter mais venda e consegue, vamos dizer assim, sustentar melhor o negócio. Os produtos nossos de nicho têm uma margem bruta melhor. Lógico, a gente tem uma margem melhor. Às vezes, a gente perde no preço, mas é aquilo que eu tinha explicado durante a apresentação. Ocorre, às vezes, de você, de um produto que não é, vamos dizer assim, o que o pessoal fala, boi de piranha e ter uma saída normal, mas ocorre aquele produto que você tem uma margem maior que, às vezes, não aparece em primeiro lugar, mas, em algum momento, acontece a quebra e você ter a saída dele. Então, as margens, quando você entra no marketplace, você consegue aproveitar elas melhor. O marketplace é um ótimo canal de vendas, sem dúvida. A gente está aqui justamente para falar isso para vocês. e a gente conseguiu também, aquilo que eu falei, de reduzir alguns custos com marketing utilizando o marketplace, que é aquela história dos comparadores de preço. Eu não vou competir com comigo mesmo, sendo que o Wester já divulga os meus produtos nos comparadores de preço. Então, eu prefiro, como eu não tenho como melhorar esse resultado, vamos dizer assim, eu prefiro que que ele, nas condições que ele tem, que com certeza são melhores que a minha, que a gente é, vamos dizer assim, um pequeno varejista, a gente consegue deixar que ele faça esse marketing e então a gente economiza nesse canal sem sair dele. Tá certo? Eu vou abrir esses espaços para perguntas, vocês podem ir digitando, eu vou fazendo o possível para tentar responder todas. eles cobram uma porcentagem em cima do valor do produto vendido ou é um valor X ao mês? Não, é uma porcentagem. Isso eu não consigo falar o valor da porcentagem porque varia de segmento, são vários segmentos, eles têm uma quantidade de segmentos bem grande. Então, é aquilo, é começar a negociar, ver seu segmento, ver a porcentagem e ver se realmente colocar na ponta do lápis, colocar taxa de cartão, marketing de outras frentes, para ver se realmente no seu segmento se vale a pena você estar presente no marketplace. Os valores cobrados são muito diferentes? Não. É muito parecido. Existem sim os mais recentes que estão lançando agora, eles começam com um percentual menor, tem uns que começam com um percentual maior, mas a proposta em si é diferente. A ideia é a mesma, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, tem marketplace que tem propostas muito específicas. tem um, por exemplo, qualquer o que, por exemplo, o Rakuten que é uma proposta de marketplace diferente. Então, ele tem um percentual diferente dos outros marketplaces. Aí, você tem que ver aquele que mais se adapta ou, se quiser estar em todos, se achar que seu segmento é conveniente, estar em todos, bola para frente, é negociar e ver sempre as melhores condições. Falando do e-commerce, qual a taxa de conversão de vocês? A gente está na média entre 1.2 e 1.5. Cada categoria tem uma taxa de conversão diferente assim. A gente tem a geral, que é nisso, mas tem categorias que realmente convertem mais que as outras. O marketplace interfere em uma estratégia de homem channel? Não. O marketplace interfere. Não. Varia muito da loja e do segmento seu. não dá para você generalizar muito. A gente está no segmento camamiza e banho. Entrando no marketplace agora, a gente está adicionando novos segmentos, mas justamente visando o crescimento tanto no marketplace quanto na loja, mas eu creio que não interfere não. selecionar os produtos que serão disponibilizados. Sim. Quando o volume e o tráfego que é trazido, a gente leva em conta na hora de fazer as compras. Eu lembro que quando a gente entrou no marketplace, a nossa área de compra quase ficou louca, porque ela estava acostumada a fazer uma compra de determinado volume, de repente houve um aumento, a gente achou que ia faltar tudo, mas a gente teve que fazer um ajuste na área de compra justamente para o pessoal poder nos atender com uma velocidade hábil. Mas eles influenciam sim, porque o que vende no marketplace é o que o pessoal está procurando. Eles têm um tráfego e um volume de acessos muito grande, então você consegue se nortear por eles de acordo com o percentual que representa eles para você. Espera aí que está subindo as perguntas que eu estou me perdendo. O canal gera maior retorno. E-mail marketing patrocinado marketplace. Então, desses três canais depende muito a forma que você trabalha. No nosso segmento, por exemplo, e-mail marketing é muito bom, desde que a base seja bem qualificada, nada se compara se você tem uma base de pessoas que realmente compram cama, mesa e banho. Então, o ROI realmente vai lá em cima. Link patrocinado é a mesma coisa. Se você está com as palavras chave certas, se você está com as palavras que tem um... Tipo, a página é relevante para o cliente, então, e você já tem um histórico disso, então pode ser que ele tenha um ROI bom. Eu acho que o e-mail marketing tem um ROI bem mais elevado, justamente se você trabalha ele direito. Então, a gente pode dizer assim que em termos de ROI, eu creio que o e-mail marketing tem um melhor retorno. Mas isso é aquilo que eu te falei, é tudo a forma de você trabalhar. Tá certo? Marketplace oferece as opções de oferta produto com o valor maior do site. Peraí, não entendi. Marketplace oferece a opção de oferta o produto com o valor maior do site. Felipe, tem como refazer a sua pergunta que não ficou muito claro para mim. Pessoal, à medida que vocês forem saindo, tem um formulário depois do de encerrar a sessão aí. Vocês, por favor, se puderem me dar um feedback, o que foi ruim, o que podia melhorar, eu agradeço, eu ficaria muito feliz se vocês puderem fazer isso. oferta produto com o valor 10% mais caro que o site. Não dá para a gente fazer, não dá para a gente fazer isso pelo seguinte, a gente tem um contrato que o mesmo preço que é exibido no nosso site tem que ser exibido no extra. Então, não tem como, vamos dizer assim, a gente fazer isso, se fosse fazer isso, a gente estaria quebrando, vamos dizer assim, uma regra contratual nossa. Você teve que aumentar a equipe por conta do aumento do volume de vendas, se o nível de serviço foi tranquilo, manter a qualidade do atendimento. Então, a gente teve que aumentar a equipe e agora que a gente está em vários, a gente tem que aumentar, teve que fazer mais um aumento. Realmente, ele demanda mais volume, porque, lógico, ele vende mais, o mesmo percentual, vamos dizer assim, de reclamação que você tem no seu site, acontece de você ter no marketplace e desde que você mantenha isso em um nível controlado. Então, sim, dá para manter a qualidade. Às vezes, acontece alguma falha de integração, alguma coisa, porque é algo recente. Realmente acontece. Não dá para ser perfeito o tempo todo. Mas, é aquilo. Aconteceu, aconteceu. Realmente acontece. corrigir, notificar o pessoal responsável pela integração, o pessoal envolvido e bola para frente. Você tem que resolver o problema do cliente e notificar as pessoas envolvidas para que isso não ocorra novamente para sempre tentar manter essa qualidade. Você não pode ficar em um nível mais, um nível baixo de atendimento porque você tem meta para cumprir. no caso do extra, por exemplo, você tem uns parâmetros que ele disponibiliza no site que as suas metas de atendimento, quanto que falta para você alcançar essas métricas e contratualmente você não pode ficar abaixo das metas. Está certo? Então, você tem obrigatoriamente que manter o mesmo nível de qualidade ou superior até. Eu falei que eu não posso comentar. Eu não posso falar do outro grande marketplace que está entrando. Voltando a falar no Omnichannel, você pensa em aumentar os pontos de contato com os clientes que você alinha entre os marketplaces como social media, por exemplo? Então, penso. Eu acho que aumentar os pontos de contato com o cliente. Quanto mais contato, com mais facilidade de contato o cliente tiver com você, ainda mais mídia social, por exemplo, que hoje em dia é o que há, eu creio que isso facilita muito. Vocês vão aumentar os pontos de contato? Sim, penso em aumentar os pontos de contato. Uma coisa legal que a gente quer fazer também é tentar começar a partir de agora fazer a integração da loja virtual e a loja física. Ou seja, a pessoa vai para a loja física, não encontrou o produto, procura na virtual. Se encontrar na virtual, os vendedores vão ser instruídos a fazer, ajudar esse cliente a fechar a venda na própria loja. Ou seja, o importante é a gente não perder a venda. Então, se a gente conseguir alcançar também isso, é um ponto a mais, mais um ponto que a gente vai poder alcançar o cliente em outros canais, inclusive os nossos, os que a gente disponibiliza. Encontrei a página de vocês, teve um aumento no número de fãs da sua página do Facebook. Não, não notei, porque é muito específico, é muito próprio da loja. Então, se a gente faz bastante campanha via mídia social, tende a gente alcançar. A gente fazia muito campanha de sorteio, teve algumas campanhas de encontro de produto no site com preço mais legal. Então, isso trouxe bastante fãs. A gente ainda precisa melhorar muito a nossa parte de mídia social, mas a gente está caminhando para isso. Agora, com o aumento da equipe, a gente consegue segmentar mais um setor na empresa e fica mais fácil de trabalhar essa frente. Vicky tem um televendo na loja, corresponde ao percentual bom de venda, sim. Vendas por chat também são muito legais. Então, nossos chats vão me...